O mal dessa rua só é a poeira Não é nada de mais não Eu até gosto de morar aqui porque é sossegado Não tem nada, bala perdida, não tem nada Só é a poeira mesmo que eu não gosto Muita poeira, boto um tapete branco, branco Tá azul turquesa, por favor E aqui é bom que os vizinhos não engordam a vida de ninguém Não pouco Aqui só tem as camas de monitoramento o tempo todo Por isso que é tranquila a rua Que é que o povo não pensa em roubar Quem já sabe quem foi As camas de monitoramento da rua É Não dorme não aqui Quando uma para pra descansar A outra bota Oxô, oxô, oxô Se eu não tomasse meu repédio Dá pressão aqui agora Meu capítulo abriu Eu caia dura nesse sal quente Oi, Toninho, tá boa? Tô Mais ou menos, né? Tá? Eu vou ali Vai, vai minha velha Você já sabe Já Meu cabelo lindo, menina, graças a Deus Foi eu que pranchei Ontem de madrugada com a prancha desligada Tu não viu não a zoada que teve ali na minha casa não? Não, eu não vi não, meu filho Foi o quê? Tá tudo rasgado, foi briga? Boa tempulação, é o quê? Fui inventar de criar, ó Lagatixa deste tamanho Lagatixa de parede, foi? Deixei lá minha comida, né? Fui pegar água Poxa, foi o tempo que eu virei as costas E já cresceu, que não tinha mais tamanho Tava com fermento, não foi? Tava com comida pra inchar Se esqueçou assim Coração tipofit, tipofit, tipofit Ô Jesus, o que é isso? Ela deu de mim nenhuma Foi mesmo? Deu de unha, deu de unha, deu de unha A única marca que ela me deixou foi essa daqui Deu de unha, deu de unha Daqui a pouco Daqui a pouco abriu os braços Aí eu falei, aí quer me abraçar Abraço E eu abracei na hora E foi uma emoção, rapaz, uma alegria Não chora, chora O cachorro que sentiu ciúme deu dela Enrabou ela, enrabou ela Daqui a pouco ela abriu os braços também Até o cachorro abriu E foi lá abraçar Foi uma alegria lá dentro de casa ontem Ave Maria Mas aí tá tudo tranquilo Tá Tá dormindo Tá, daqui a pouco eu trago ela na corrente Ah, que asa não Vou trazer pra você ver Deus é mais Quando ela abrir assim, tu já sabe Que abraço Eu tapa Eu desmaio lá na hora Que eu tenho medo desses bichos assim É extraordinário teu Que teus bichos é diferente, né Deus é mais Finada tonha aqui, debaixo tinha uma Mas era uma cobra mesmo Saramandaya O nome da cobra Bonita, viu? A danada Mas também comeu minha amiga Ela ficou com fumo em três dias E não deu outra Engoleu Ah, de lá não fica com fome não Que é perigoso Que ela cresceu assim Rápido Tenho até medo, viu? Saramandaya era assim Eu já gostava de saramandaya, viu? Negra, a Samanta tinha dois Dois cachorros Um peixe bull E um roxberiano O roxberiano dessa altura A boca do cachorro Coisa mais linda O cachorro do Samanta E aí, Samanta e a Dintrafora Quando eu fui ver Deu uma briga Me afinei Esses dois cachorros Que estavam no fio Quem sobrou? Samanta O cachorro não respeitou ninguém Quem sobrou Foi negra, Samanta E aí, meu filho Vai, vai lá Vem cá, vai lá Vem cá Os cachorros Hoje, tá Dono da casa Um cachorro Trabalha Teve uns filhotes lá Eles deu Eles mesmos Tão vivendo Eu passo nem na porta Mais negra, Samanta Que me dá só lembrança Graças a Deus Esse exemplo é inteligente O bom é que eles têm Um zóio assim Diferente, né? De duas cores É, cada um tem duas Aí é raça rara Quando os zóios De duas cores Aí é Mas fala alpiste Albino, né? Albino É, alpiste Albino Mas eu vou ali Ó, Marileu Vai me chamando Ó, Marileu Vai Eu vou ali Vai Ó Ó Hum Ó